O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quinta-feira, 13 de junho. Hoje é dia de Santo Antônio e tem comemoração ao Padroeiro em Nova Iguaçu. Circuito Sesc apresenta série de shows de choro. Cirque de Soleil volta ao Rio com espetáculo no gelo. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia. A Organização Mundial da Saúde definiu junho como o mês da conscientização da violência contra a pessoa idosa para dar visibilidade ao problema. Atentas a esse tema, pesquisadoras da Universidade Federal Fluminense e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro analisaram as denúncias de violência contra idosos no período de 2020 e 2023. Somente no último ano, houve um aumento de quase 50 mil casos, quando comparado ao ano anterior. Em 2023, o quantitativo de denúncias foram mais de 143 mil em relação ao ano de 2022, que teve mais de 95 mil denúncias. No Brasil, a região sudeste teve maior destaque, com 53,54% das denúncias no ano de 2023 em relação a todo o país. A faixa etária com maior percentual foi a de 80 anos ou mais, com percentual de 34% de idosos vítimas de violência no período do estudo. Um outro aspecto foi o percentual de mais de 67% no ano de 2023, em que a mulher idosa foi a vítima de violência. No período do estudo, o maior percentual que foi detectado como principal agressor foi o filho ou a filha, com um total de mais de 50%. O cenário da ocorrência de violência contra idoso teve maior notoriedade onde reside o idoso e o agressor. A principal contribuição desse estudo é a importância de dar visibilidade às políticas públicas, através da disponibilidade delas para os idosos, levando em consideração a uma educação social que vislumbre a médio e a longo prazo, em que sejam fomentadas discussões, orientações sobre a importância do envelhecimento. Aqui na Assembleia Legislativa, o presidente da Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e Idoso reforça que a população deve denunciar os casos. É bom lembrar que as maiores vítimas de violência são idosos acima de 80 anos. É importante frisar também que a Comissão da Criança, Adolescente e da Pessoa Idosa tem uma equipe multidisciplinar, com assistente social, psicólogo, pedagogo, advogados. Entre outras ações importantes, disponibilizamos para a população o Estatuto da Pessoa Idosa, inclusive em Braile, também fizemos várias audiências públicas, com a presença do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Poder Judiciário, da Sociedade Civil, de vários conselhos, para combater essa violência e avançar na defesa da pessoa idosa. E até pouco tempo todos acreditavam que o cigarro eletrônico ajudava o fumante do cigarro tradicional a largar o vício. Na verdade, o vape é ainda mais prejudicial à saúde. Dados da Organização Pan-Americana de Saúde revelam que o uso dos dispositivos eletrônicos aumentou 600% nos últimos seis anos nas Américas. Um projeto em discussão no Senado pode liberar a produção e o comércio do vape no país. Eu vou chamar o repórter Paulo Vitor Viviani para saber mais sobre os problemas que esses cigarros eletrônicos podem causar à saúde. Bom dia, PV. Olá, Vicente. Bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. E vale ressaltar, Vicente, que o cigarro eletrônico é proibido pela Anvisa. A distribuição, comercialização e a propaganda do cigarro eletrônico é proibida desde 2009 no Brasil. Mas é muito comum a gente encontrar em festas, casas noturnas e até em algumas lojas esses produtos à venda. Nós fomos conversar essa manhã com o Alfredo Skaff, que é consultor médico da Fundação do Câncer. Esse cigarro eletrônico é ainda mais prejudicial do que o cigarro comum. Bom dia. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Exatamente. O cigarro eletrônico, com esse disfarce de modernidade, de ser uma coisa que traz menos danos do que o cigarro tradicional, ele é tão ou mais prejudicial à saúde do que o cigarro comum, que a gente acende e fuma ele a partir da planta, do fumo. Esse cigarro eletrônico, ele, como você disse, é proibido a comercialização no Brasil. Então, você não sabe. Como a venda é muito por produto de contrabando, você não sabe o que tem dentro, né? Qual é o produto, qual é a substância, o que você está fumando. Você está ingerindo alguma coisa que você não tem a menor ideia do que é. Tem uma quantidade enorme de produtos químicos, sendo que um dos principais é a nicotina. Por que tem nicotina? Porque nicotina é o que torna a pessoa dependente química do cigarro, tanto do tradicional quanto do eletrônico. A nicotina é uma das substâncias que mais viciam no mundo, né? Por isso, ela tem uma quantidade extremamente elevada. Essa quantidade alta de nicotina que tem no cigarro eletrônico, né? A gente chama, tecnicamente, de dispositivo eletrônico de fumar, DEFs. Ou os vapes, como popularmente são conhecidos, PODs também, ele tem uma quantidade enorme de nicotina para poder tornar aquela pessoa dependente do cigarro eletrônico. Ora, uma pessoa que tem algum problema cardíaco, é hipertensa, tem uma arritmia, com uma quantidade grande de nicotina, ela pode fazer uma parada cardíaca por conta disso. Além disso, o vape trouxe uma outra doença pulmonar, chamada EVALI, que ela é uma doença que causa uma insuficiência pulmonar aguda grave, que muitas vezes leva o paciente ao óbito, né? Então, ela é extremamente importante. E, além de tudo, só para fechar essa fala, o cigarro eletrônico explode. Então, tem muitos casos descritos de pessoas que estavam fumando aquele produto, ele é um componente eletrônico, né? Explodiu no rosto da pessoa, no bolso da calça, causando graves queimaduras e deformidades nas pessoas. Então, o melhor é não fumar. E, doutor, a figura do fumante passivo, ela também existe para quem faz o uso do cigarro eletrônico? Olha, isso é uma ótima pergunta e é super importante a gente destacar isso. Sim, quem fuma o cigarro eletrônico, quem já viu uma pessoa fumando, vê que tem uma nuvem de fumaça enorme, muitas vezes até maior do que o cigarro tradicional. Aquela nuvem possui produtos químicos tanto quanto o cigarro tradicional, né? E quem está por perto vai ingerir aquilo, vai respirar aquilo e aquilo vai fazer tanto mal quanto. E aí tem uma outra observação que é o seguinte. Uma das justificativas do cigarro eletrônico é que pode fazer menos mal, entre aspas, do que o cigarro tradicional, você poderia fumar em ambientes fechados. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Você não pode e não deve fumar de maneira nenhuma em ambientes fechados. Seja na sua casa, seja num restaurante, num cinema, né? Coisas que se faziam antigamente. Então, aquele vapor, aquela fumaça passiva do cigarro eletrônico, ela é tão ou mais maléfica do que o cigarro tradicional. Por que ela pode ser até mais maléfica? Porque ela tem uma quantidade grande de produtos de origem mineral, como zinco, derivados da bateria e da resistência do cigarro eletrônico. E isso daí faz muito mal também, né? Doutor, falamos primeiramente dos prejuízos à saúde, mas também causa prejuízos para o meio ambiente com o descarte irregular desse produto. Então, o cigarro eletrônico, o que é? Ele é um recipiente que tem um líquido. Esse líquido é aquecido por uma resistência, que é um filamento, né? E para aquecer essa resistência tem que ter uma bateria. Então, ele tem componentes eletrônicos que descartados de forma irregular, é a mesma coisa que você pegar uma pilha e jogar no meio ambiente. Você vai causar, vai contaminar o meio ambiente com aqueles produtos químicos, né? Com aquela bateria que tem ali dentro, etc. Então, quem usa o vape, descarte da mesma forma como você descarta, por exemplo, uma bateria de um celular, uma bateria de um equipamento eletrônico. Porque se ele for para a natureza, ele vai causar problemas sérios para todo mundo, né? Então, tenham essa consciência. Quem usa o vape, primeiro vão parar de usar, né? Vão tentar parar de fumar. Segundo, ao descartar, ao jogar fora, jogue como se fosse um produto eletrônico. Falando sobre a importância da conscientização, a Fundação do Câncer lançou a campanha Vape Off. Qual é o foco dessa iniciativa? Olha, a campanha Vape Off se liga na vida é uma campanha visando a Fundação do Câncer junto com a ANUP Social, que é a Associação das Universidades Privadas, exatamente para a gente alcançar o público-alvo do vape, que são os jovens, né? São os adolescentes e os jovens. Então, com os jovens universitários, a ANUP Social, juntamente com a Fundação do Câncer, iniciou uma campanha de conscientização, no primeiro momento, destes jovens dos malefícios do uso do vape e, num segundo momento, ao longo do segundo semestre e ao ano que vem todo, nós vamos fazer várias atividades com os próprios jovens para que eles sejam multiplicadores dessa proposta de não fumar Vape Off e se liga na vida. Muito obrigado pela participação, doutor. Bom dia, aliás, sempre fazendo aquele trabalho de conscientização de um tema tão importante como esse, né, Vicente? Voltamos com você no estúdio. Verdade, PV. O Ministério da Saúde precisa intensificar as campanhas na mídia, também nos meios virtuais, para que esse problema seja, de fato, mostrado, enfim, que é proibido usar, fumar, comercializar o vape e o mal que isso faz à nossa saúde, né? Muito obrigado aí e agradece o nosso entrevistado também. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Hoje é dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Missas acontecem na Catedral de Santo Antônio de Jacutinga, nos horários pares, até às 10 da noite. Quem quiser, ainda pode aproveitar para se deliciar na feira gastronômica, comprar produtos de artesanato que estão à venda ao longo da Travessa Mariano de Moura, no centro. Além das já tradicionais cocadas e comida boa, o público presente também pode curtir muita música. Todas as atrações foram selecionadas por editais realizados pela Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu. Luiz Americano, um dos maiores compositores da história do choro e ainda pouco conhecido do grande público, começa a ter sua obra mais divulgada numa série de shows no Circuito Sesc. O músico Rocino Crispim e o regional Caboclo apresentam um espetáculo só com choro de americano, que fez muito sucesso entre as décadas de 40 e 60, ao lado de Pixinguinha, Cartola, Donga, Jacó do Bandolim e Carmem Miranda. Exímio clarinetista e saxofonista, americano foi músico de estúdio da Rádio Mairin Kveig, da Rádio Nacional até os anos 60, quando faleceu. Além de tocar nesta quinta no Sesc Ramos, Rocino Crispim e o regional Caboclo levam a música de Luiz Americano para o Sesc Madureira nesta sexta, para o Sesc de Nova Iguaçu no dia 21 e até o Sesc de São Gonçalo dia 28. O Cirque de Solé está de volta ao Brasil com um show inédito que marca os 40 anos de história da companhia. Crystal une patinação no gelo e projeções impressionantes, tudo ao som de versões de sucesso de U2, Beyoncé e Nina Simone. O público vai assistir a patinação sincronizada, estilo livre e patinação extrema, ao lado de atos de circos tradicionais como trapézio, alças aéreas e apresentações com corpo a corpo. A história remete a uma jovem, Crystal, que se sente incompreendida e que para escapar de sua realidade, se aventura em um lago congelado. Ela acaba caindo no gelo e indo para um mundo subaquático. Aqui no Rio, o espetáculo vai até o dia 23 de junho, na Farmácia Arena, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Aqui na tela, São Fidelis, 15 graus nesse momento, com sol. Cardoso Moreira também com sol, 20 graus nesse momento. Angra dos Reis com sol, 24 graus nesse momento. E Pinheiral, 19 graus nesse momento, com sol Pinheiral, que está completando hoje 29 anos de emancipação. Parabéns a Pinheiral. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê imagens da Baía de Guanabara. Ao fundo, a ponte Rio Niterói, com bastante movimento, como sempre. Essa névoa que a gente está acostumada no mês de outono. Nesse momento, faz 21 graus, mas vai esquentando ao longo do dia e a temperatura pode chegar aos 31 graus. Obrigado, Luiz Augusto, pelas imagens de hoje. O Bom Dia Alerje termina aqui. Lembrando que hoje a sessão de votação no plenário começa às 10h30 da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Alerje. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail, tvalerje, arroba, alerje.rj.gov.br. Um bom dia para você e até amanhã.